Gente, a Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa responsável por um esquema de pirâmide financeira. O grupo deu um prejuízo a mais de um milhão de pessoas, em pelo menos 80 países. Um negócio absurdo. Vivian Casanova. O músico e empresário Patrick Abraão, marido da cantora Perla, foi preso em casa no recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Ele e o pai foram detidos durante a operação La Casa de Papel, que foi deflagrada na manhã desta quarta-feira. Uma ação conjunta da Polícia Federal, da Receita Federal e da Agência Nacional de Mineração. O objetivo é desmantelar uma organização criminosa que montou um esquema de pirâmide financeira internacional. Os criminosos criaram uma criptomoeda e a supervalorizavam de maneira artificial. As investigações começaram em 2021, quando dois homens foram presos em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eles estavam transportando esmeraldas de maneira ilegal e com notas frias. Os dois acabaram presos em flagrante e a polícia acabou descobrindo que eles faziam parte de uma grande organização criminosa. Mais de 1 milhão e 300 mil pessoas foram lesadas em 80 países, um prejuízo de mais de 4 bilhões de reais. Essa mulher foi uma das vítimas. Ela foi apresentada ao grupo por parentes. Para fazer um bom investimento, eu teria rendimentos aproximados de 10 a 20% mensal, porque eu tinha a possibilidade de duplicar o meu capital em 10 meses, né? E que não era o rendimento que a poupança nos daria ou qualquer outro banco nos daria, né? Investiu pouco no começo. Depois, pegou um empréstimo bancário de 37 mil reais e não viu o retorno. No novembro agora faz um ano que o dinheiro de milhares de vítimas, e eu conheço muitas pessoas que também pegaram empréstimo, que venderam casas, carros, indenizações trabalhistas. E até hoje, um ano sem ver uma gota desse dinheiro. Foi quando decidiu procurar a polícia. Eu comecei a procurar advogados e especialistas em investimento, onde constatei que, de fato, a Trostinvest era um esquema de pirâmide. Este homem também caiu na promessa de ter altos rendimentos a curto prazo. A princípio eu investi 1.200 reais, e logo após, no mês seguinte, eu peguei um empréstimo no nome da minha mãe e coloquei mais de 19 mil reais. O tempo foi passando e nada de ver o lucro. Eu nem consegui pagar esse empréstimo, consegui quitar esse empréstimo. Eu botei o nome da minha mãe aí na SPC, sei lá, e acabei com o meu casamento também. A Justiça do Mato Grosso do Sul expediu seis mandados de prisão e 23 de busca e apreensão a ser cumpridos em seis estados, e determinou o bloqueio imediato de 105 milhões de reais dos envolvidos, além de sequestro de contas bancárias, gado, veículos, lanchas, joias, minas de esmeraldas e criptoativos dos investigados. Patrick Abraão é acusado de crime contra o sistema financeiro, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, estelionato e crime ambiental. Patrick Abraão, number one, eles faziam muitas propagandas, muitos vídeos da empresa e muita ostentação na internet, com viagens a Dubai, carros luxuosos, mansões no recreio. Acabou com o meu casamento, minha família, a nossa dignidade, a minha dignidade particularmente. A gente sustenta a família, nós somos trabalhadores. Obrigado. Obrigado.